e pessoal beleza aqui quem fala é o bruno seguinte galera foi aí anunciado gta 5 para ps4 xbox one e pc e eu fiquei bravo pra cacete porque pc vai ser lançado em janeiro dia 27 enquanto ps ps4 e xbox one vai sair em novembro enfim né vou ter que esperar mais um pouquinho porque eu só tenho pc meu pc vai rodar com certeza aí só tem o pc vou fazer o que né vou ter que esperar seguinte galera eu vi umas imagens aqui do gta 5 e pude ver que o maicon está encostado em um carro novo e atrás tem um gato sim um gato sim um gato e pelo que eu vi no trailer também tem um cachorro branco não tem mais o o cachorrinho preto o cachorro branco agora tem um cachorro branco também tem outras coisas também mais novas mas é isso aí infelizmente esse ano não vai dar para colocar aqui no canal só ano que vem agora fazer o que né não tem um ps4 não tem xbox o ano nem xbox agora tem que esperar fazer o que valeu galera